Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Olá, meu irmão e minha irmã, Padre Luizinho chegando com o Santo do Dia para você. 12 de abril, nesta terça-feira, celebramos a memória de São José Moscati, médico, íntimo de Deus, caridoso, casto, trabalhador, pai dos pobres. Um santo contemporâneo, e entre as estrelas de primeira grandeza do século XX, conta-se São José Moscati. Nasceu no dia 25 de julho de 1880, em Benevento, Itália, sétimo de nove filhos do casal Francisco Moscati, presidente do tribunal daquela cidade, Rosária de Luca, descendente dos marqueses de Roseto. Seus pais eram católicos praticantes, tanto que José Moscati foi batizado em sua casa no dia da festa de Santo Inácio de Loyola. No ano 1884, a família do pequeno José Moscati mudou-se para a cidade de Nápoles, porque seu pai fora promovido. Lá, o menino José, com apenas oito anos, fez a primeira comunhão. Mas não foi só isso. Ele teve um encontro pessoal com Jesus na Eucaristia. Nesse dia, o embrião da vida eucarística de São José Moscati ganhou vida. A Eucaristia foi, ao longo de toda a sua vida, alimento espiritual diário, que guiou toda a sua história. Sendo o pai nomeado conselheiro do tribunal de apelação de Nápoles, é nessa cidade que José Moscati faz os seus estudos. Escolheu a carreira de medicina e não de direito, como era natural, porque lhe pareceu que, como médico, podia ser mais útil ao próximo. Desde criança, escreverá ele mais tarde. Olhava com interesse para o hospital dos incuráveis, que meu pai me apontava do terraço de casa, inspirando-me sentimentos de piedade pela dor anônima escondidas atrás daqueles muros. Quem ficou perplexa com a escolha foi a mãe. José é um rapaz generoso, capaz de qualquer sacrifício. Numa carreira como esta, dará até a última gota de energia para aliviar os sofrimentos além. Aos 17 anos, sentiu no coração o desejo de fazer voto de castidade perpétua. Porém, não sentia-se chamado à vida religiosa, nem tampouco ao sacerdócio. Isso surgiu claramente por conta da sua devoção à Virgem Maria e à Eucaristia. Ele já intuía que seu caminho seria, como leigo, ativo na igreja. Ele tinha uma espiritualidade encarnada. Como fruto da sua devoção, revelava-se seu amor para com os pobres e necessitados. Sua devoção não era vazia, nem alienada. José Moscati, na sua juventude, foi bastante ativo na vida pastoral, de missa e comunhão diária. Sentia especial compaixão pelos pobres, doentes e, em especial, os incuráveis. A convivência com esses, que eram esquecidos pela sociedade, ajudou a perceber que, de fato, a vida é passageira, de que só o céu é eterno. Na juventude de São José Moscati, seu irmão Alberto começou a sofrer ataques de epilepsia. A partir de então, José passou a cuidar de seu irmão. Dispensava horas e horas do seu dia aos cuidados de Alberto. Este cuidado despectou ainda mais em José o desejo de estudar medicina. José Moscati cursou a Universidade de Medicina em Nápoles e conseguiu, com esforço e vontade de Deus, segundo ele, o título de doutor, em 1903, com apenas 23 anos de idade. Seu ideal era dedicar-se à profissão médica como um campo vastíssimo para praticar a caridade cristã, servindo a Cristo na pessoa do doente. Nos casos de calamidade públicas que se abateram sobre Nápoles pela erupção do vulcão Vesúvio, em 1906, e pela cólera que grazava naquela cidade em 1911, José Moscati não só não abandonou o posto de serviço, mas estava na dianteira, prodigalizando com o incansável, com heróica dedicação na assistência aos feridos e aos atacados pela contagiosa e terrível doença. São José recebeu o título em Nápoles de médico e pai dos pobres. De fato, em sua profissão, não visava somente a doença e seu tratamento, mas a dignidade cristã do paciente, transformando a sua profissão num verdadeiro apostolado. Foi um homem de profunda vida espiritual. Viveu sua consagração a Cristo no celibato voluntário, para sentir-se mais à vontade no serviço dos doentes. São José faleceu aos 47 anos. Previu a sua morte, que se deu no dia 12 de abril de 1927, consumido pela dedicação do trabalho. Pouco depois da morte, foi iniciado o processo de beatificação. Seu corpo hoje é venerado na nova igreja de Jesus em Nápoles, onde se verificam numerosas curas milagrosas, continuando no céu a sua caridade heróica. Ele foi beatificado em 1975 pelo Papa Paulo VI. E em 25 de outubro de 1987, ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II, um leigo médico que dedicou a sua vida aos doentes incuráveis, aliviando seus sofrimentos e confortando seus corações. É linda a vida de São José Moscati. Existe um filme também, José Moscati, o médico que se tornou santo. Ele foi colocando toda a sua vida para a sua profissão de médico, porque para ele não bastava ser médico e cuidar dos doentes e dar-lhe um tratamento. Ele queria dar de si, dar tudo. Por isso a sua espiritualidade, por isso ele se tornou um celibatário, por isso ele se dedicou inteiramente à medicina como um sacerdócio, por causa dos doentes incuráveis. Às vezes a nossa mentalidade, as mentalidades de descarte, para que cuidar de uma pessoa que vai morrer e não tem cura? Ele tratava não somente do corpo, dando conforto, alívio, mas ele tratava da alma, da dignidade dos seus doentes, conduzindo eles para uma morte digna e para o céu. O que eu tenho feito com o dom que Deus me deu? Eu tenho exercido ele da maneira melhor possível e colocando de mim tempo, da minha atenção, tudo isso em vista da missão que Deus tem para mim. Passamos nesses tempos tão difíceis, que nessa semana o Senhor das dores nos traga alívio para as nossas almas. Olhemos. Ó Deus, que destes a São José Moscati a graça de unir a ciência, a caridade e a fé, dai-nos também o espírito de amor ao próximo, para que, nos nossos trabalhos, o vosso nome seja sempre glorificado por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São José Moscati, rogai por nós.